A polícia de Monterreal está a investigar os tiros disparados contra duas escolas judaicas na quinta-feira à noite, 9 de novembro. O Serviço de Polícia de La Ville de Monterreal revelou que a polícia recebeu duas chamadas para o 911, uma por volta das 8h20 e a segunda pouco antes das 8h50. Nos dois casos, os autores das chamadas informaram que as portas da frente das escolas tinham sido atingidas por balas. Uma das escolas, a Talmud Torah Elementary School, situa-se na Avenida de St. Kevin, no bairro de Cote, Dud's Nature, na cidade. Pelo menos um evólico de bala foi encontrado no local, de acordo com as autoridades. A outra escola, Yeshiva Gedolá, de Monterreal, situa-se na Deacon Road, também em Cote de Inês. A polícia assegurou que as escolas estavam vazias na altura do tiro de teio e que ninguém ficou ferido. Os tiros foram disparados numa altura em que as tensões em Monterreal aumentam devido ao conflito entre palestinianos e israelitas no Médio Oriente.